Vai atrasar, né? Vai atrasar um pouco e... Olha gente, estou indo para o avião, estou embarcando agora, não sei se eu vou poder gravar lá, mas vou mostrando para vocês, tive que despachar uma mala, eu estava com três, volume, estou indo para o corredor para entrar no avião, o coração está na mão, porque como se diz a primeira vez, né? Chega a dar uma dorzinha no coração, então é isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Perguntei ali, a moça, é por aqui. Acho que meu voo sai agora seis e meia. Perguntei, para não obstruir as alias de emergência. Influem o jacket, porto o retagos em seguida. Não influem o jacket, antes de ir ao sair do aeroporto, não to stop o exito. Se é necessário, pode inflar o soplando por a válvula lateral. E o jacket, fãs, influem, nítas, finam, pronto, distúe. Se a pressão do aeroporto em cabina desciende, os compartimentos situados sobre os seus cintos abrirão mostrando uma máscara de oxígeno. Se isso ocorriera, retirem do rosto sua máscara e expositoras personales, tirem da máscara de oxígeno, colóquensela sobre a nariz e boca, ajustá-la com a cinta elástica e respirem com normalidade. Antes de ir ao outro pasajero, assegure-se de que sua máscara está correctamente colocada. Recuerde que durante a utilização do oxígeno de emergência devem apagar qualquer dispositivo que possa produzir fogo ou humo. Deve haver muita pressão em cabina desciende. Deve haver muita pressão em cabina desciende. A parede de vento atrás esta é uma recuperação de canciones de gelada. E que também continue a ser copos para que as minhas estrenam. Sesharei passando na faixão no meio. A parede de vento atrás desta vez as minhas estrenas antes. Se inscreva no canal. 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 Então, eu acho que não chegou ainda porque o voo adiantou, então o voo chegou mais adiantado. Então, eu vou ficar aqui aguardando para ele chegar. Se passar por aqui, eu vejo, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu não comi. Eu estou Deus de ontem sem comer. Deus de, aliás, Deus de ontem que eu saí de lá de Goiânia 3 horas da manhã para ir para o porto. Então, eu estou Deus de ontem sem comer. Ontem eu não comi nem café. Está aqui no metrô, esperando. E eu não sabia, gente, que o meu primo não podia subir lá onde a gente desembarca. E eu fiquei lá sentada esperando ele e ele aqui fora me esperando, coitada. Aí ficou passando os dois bobos. Ele aqui fora esperando e eu lá em cima esperando. Aí eu dei na cabeça. Falei, gente, isso é enterrado. Eu vou caçar a saída desse trem. Saí perguntando. Achei a saída e ele estava lá esperando. Ele não pode entrar e eu não sabia. Falei, umas duas horas ou mais? Mais de duas. Mais de duas horas, gente. Aqui no aeroporto, sentaram esperando. E ele duas horas lá fora esperando. Em pé. Em pé. E não tinha ninguém. E eu não tenho... O meu chip não funciona, então eu não tenho o bônus. E não tinha como me ligar, porque ele também não tinha jeito. Ele tem, mas não tinha jeito dele falar comigo. Foi onde eu dei na cabeça de sair andando. Procurar a saída. Foi onde eu encontrei ele. Senão eu ia ficar aqui o dia inteiro.